E aí, meu povo! Salve, salve! Olha, gente, é o 2385, ok? Estou fazendo o RMA, quase uma semana. Eu já, daqui, além do recap, troquei esses transistos todos aqui, tinha entrada. Primeiro diferencial, segundo diferencial. Você sabe que essa potência aqui são 185 watts por canal. E ele estava mastigando. Você abriu o volume, ele dava uns talos, começava a estalar, entende? Então, devidamente substituído. Ainda continuo. Continuo, continuo fazendo o trabalho, monitorando as temperaturas, né? Porque amplificadores de potência, a gente tem que ter uma tensão redobrada. Afinal, esse aparelho trabalha, cara, com 85 mais e 85 menos. Ou seja, ele trabalha na onda completa, 170 volts. Então, tem que ser bem consciente, né? Trabalhar num... Porque, se ele estiver ligado e você meter a mão aqui, você leva uma porrada tranquila, ok? Então, eu estou aqui, eu já troquei meus drives. Esse daqui trabalha com 2SA99. Deu uma falha aqui. Trabalha com esse transistor aqui. Trabalha com 939. Tive que colocar o BF473, que é um equivalente direto, certo? Estou monitorando aqui as tensões, temperatura, né? E é isso, né? Eu pretendo entregar sexta-feira para o cliente, mas tem que estar perfeito. Tem que dar o final, tem que dar o final. Então, até assim, por exemplo, eu estou fazendo meus testes aqui, eu vou até mostrar para vocês. Primeiro, nesse caso, eu tenho que ligar na série, certo? Entrou na série, instalou, beleza, não tem nenhum problema. Ele não acendeu a frente, porque eu não liguei a frente. Deixa eu abaixar o volume aqui, tá? Vamos... Vamos botar um áudio aqui. Vou botar um pancadão, tá? Vou colocar Rodney... Ó. Só esse canal. Perfeito, perfeito. O grave está dando redondinho. Deixa eu aumentar mais o grave. Vamos para o outro canal. Ele ainda está dando uns estalinhos. Então, eu estou vendo aí que com cuidado, com carinho, para... Para eu não fechar curto, porque você sabe, né? Na eletrônica é tudo inevitável. Se você não tiver cuidado, você acaba fechando curto e você destrói realmente tudo o que você fez, né? Então, eu estou aqui analisando tensão, polaridade, né? Esse canal que está tocando, que a gente observou aqui no canal esquerdo, na verdade, o esquerdo é esse aqui, né? O direito é esse daqui. Então, ele deu umas borbulhadas no áudio. Então, eu tenho que... Em questão de segurança minha, eu estou trocando todos esses diodos aqui, tá? Porque, ao passar dos anos, ele pode criar capacitância interna, né? E ele poder aí estragar todo o teu trabalho. Então, em questão de segurança, eu troco esses diodos também. É um N4148, né? A gente vai passando, vai trocando, vai substituindo, porque... O serviço tem que ficar bom, né? Mas é isso, pessoal. Eu pretendo postar mais vídeo aí pra vocês, mas... E fazer mais lives pra vocês, ok? Meus amigos. Tem um System 1 aí, um System 2, né? Que é o AI2. Eu tenho um Tuner, Equalizador e Amplificador. Pra entrar aí na bancada, orçamento dado, aprovado. Além do mais, eu tenho um deck ali, Polivox, do meu amigo Jorge Gilberto, né? E pra dar início aí aos trabalhos, ok? Tem muito equipamento ainda para ser resolvido nesse ano de 2018. Ok, meus amigos? A GE Eletrônica Vintas, do Som Vintas ao profissional, agradece a sua visualização. Muito obrigado. 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 Obrigado.